A conclusão do curso de mediação empresarial com a entrega dos diplomas aos formados no CRARJ reafirma que as organizações também serão beneficiadas com a atuação de profissionais de administração nesse campo. Qual benefício as empresas podem obter contratando um administrador que tenha esse conhecimento na mediação empresarial? No nosso entendimento, a questão antes de ser judicial, ela precisa primeiro ser uma questão de gestão de um conflito. É evidente que as empresas que utilizarem os administradores cuja especialidade é exatamente a gestão do conflito têm uma possibilidade muito maior de ter resolvido as suas expectativas. O coordenador da Câmara Brasileira de Mediação e Arbitragem Empresarial destaca que ter essa formação é um diferencial no mercado de trabalho. Nós ensinamos técnica, juntando com a experiência profissional desses administradores, é a união perfeita. Poderão, de sobremaneira, auxiliar na gestão empresarial, seja resolvendo o conflito entre empresas, consumidores, entre internamente dentro das empresas. A gente investe muito em qualificação, profissionais com alto gabarito, é muito almejado pelo mercado. Então, esses colegas, nas suas atividades empresariais também, no seu dia a dia, poderão colaborar com a gestão das empresas. O presidente do Conselho Federal de Administração falou sobre o papel da nova comissão, que deve atuar a partir da conclusão desse curso. É preciso que a gente discuta essas questões e como é que a gente conecta isso para críticas a governo, elogio a governo. Crítica a empresa, elogio a empresa. Observações e comentários, porque vocês conhecem o que tem que mudar na legislação e a gente tenta fazer. O que precisa ser? O Conselho tem que ser um instrumento. O Conselho Regional, o Conselho Federal, tem que ser um instrumento de viabilização das questões que vão ser suscitadas para vocês, por vocês, dentro dos debates da comissão. O CRA-RJ foi o primeiro regional a receber esse curso disponibilizado por meio de uma parceria entre o CFA e a Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil.